Primeiro nome já não começa Siga o Bia Esse é o Bia Vai Vai, só vai Vamos que vamos Oh, yeah Vida Nice Reminando, tudo mais do Nice gozo Yeah 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 Nice Woo Yeah 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 Hey Oh Yeah Oh yeah, baby Yeah 3, 2, 1 Yeah Terceiro round, terceiro round Terceiro round Let's go Let's go Yeah 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 Oh Yeah 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 E a pinga na porta, pulindo e grato. E a pinga na porta, pulindo e grato.